mentiras virais, no Brasil e no mundo. As falsidades são transmitidas mais rapidamente do que a verdade, de acordo com o estudo de referência publicado pela revista Science. A epidemia de coronavírus Covid-19 mostrou que o âmbito da saúde é particularmente sensível a essa perigosa capacidade de proliferação. Com minha grande desconfiança dessa real capacidade, senão através de tubos de ensaios espalhados ou algo mais, somente durante os três dias seguintes à colocação da cidade de Wuhan em quarentena, do vazamento em 23 de janeiro 2020, e verdade que foi escondido do mundo, ou seja, poderá ainda virar um escândalo mundial, se investigado for, por sua vez, foi mais de 13 mil entradas publicadas no Twitter, Facebook e Reddit difundiam teorias de conspiração sobre a origem do vírus, segundo Juscelino Luz. O povo brasileiro já vive contaminado há mais de 30 anos pelo vírus político, agora contaminaram os meios de comunicação, as cabeças da pessoas, pelo medo e pânico criado pela quantidade de pessoas infectadas, a maioria delas por doenças totalmente diferentes do que o Covid-19, isso, acaba de certa forma, contaminando a capacidade de percepção pública, de que hoje, vários laboratórios estão lutando para conseguir uma vacina, um grande interesse por trás disso, inclusive, no Brasil, compras e negócios volumosos com a China, o país de onde originou-se o coronavírus, por outro lado, são milhões de dólares, desviados dos cofres públicos, trilhões de reais, aparentemente, desviados dos cofres públicos, com a desgraça alheia. No Brasil, quem já começou a pagar um preço bem alto, em ficar escutando noticiários, que não confortam nada, arrancam, o coração das pessoas fragilizadas. Além disso, botam mais medo, pânico, vários órgãos dedicando-se 24 horas por dia para destruir as esperanças das pessoas. Enquanto, estão conseguindo destruir tudo aquilo que foi construído durante anos de luta, empresas quebrando todos os dias, desemprego mais de 12 milhões, levando uma imagem muito negativa dos nossos governantes, dos nossos administradores, da mídia, e pior de tudo, do povo honesto. De como fôssemos os culpados, pelas irresponsabilidades de autoridades e políticos desonestos tudo por eleições e pretensões singulares ou de uma elite, é uma luta incessante entre autoridades com troca de ofensas, desrespeitando leis e a Constituição Federal, e tudo isso, pelo poder, pela ganância, pelo ego, onde uma farândola, sem generalizar, de missionários da justiça e da política do mal, querem domesticar o povo, como se fosse um rebanho de ovelhas, para ficar trancado em casa, enquanto eles enriquecem, se cada vez mais, e soltam milhares de bandidos pelas ruas das grandes cidades. Sobretudo, aqueles que querem mantê-los dentro de casa, a usar máscaras, são os que mais desrespeitam essas regras, blindam em festas e em encontros escondidos com sua total desgraça. Tudo que está acontecendo no Brasil, é apenas um aprendizado, um alerta, um despertar, no sentido, de que de uma vez por todas, poderemos juntos nunca mais votar, nesses falsos heróis e representantes do mal, e retirar de cena esses maus exemplos ruins de nosso meio, político e autoridade. O voto é livre, é seu, no entanto, podemos aconselhar as pessoas de bem, que não se deixem enganar mais, nas próximas eleições, não vote nesses candidatos que apoiaram o medo, o terror, o pânico no Brasil, ou seja, no mundo. Faça seu voto valer a pena, troque todos esses que fizeram do Brasil, o recanto do terror, não leiam, não assista. Não ouça, mais reportagens combinadas que levam o medo dentro dos seus lares. Aprendam uma coisa. Com ou sem máscara, dentro ou fora de casa, confinado ou não, se tiverem que morrer, nada vai impedir, a não ser, um poder superior espiritual. O voto é livre e seu, no entanto, podemos nos unir e nunca mais votar naqueles que mentiram sobre o coronavírus, que estão espalhando o terror, medo, pânico para seus lares, sobretudo, aqueles que apoiaram, desviaram recursos, fecharam suas cidades, com pretexto do Covid-19, sem resultados positivos. Ficamos todos fechados durante cinco meses, o vírus não parou de crescer na voz dos lobos, então, podemos perceber que há algo de muito estranho e de errado nisso, muito além do que o coronavírus. Ou é corona política, tudo para fins eleitorais. E nada mais. Olhai, vigiai, tenha fé. Porque a sucia está solta em quase todos os locais do mundo. Que Deus abençoe a todos. Juscelino Luz Você já se inscreveu em nosso canal no YouTube? Em seguida, clique em inscrever-se. Deixa seu joinha, o YouTube só vai avisar de vídeo novo só para quem é inscrito do canal e que deixa joinha.